As pessoas são muito preconceituosas, né? As pessoas falam, ai, por exemplo, uma mãe solteira. Aí, ela tem lá os seus dois, três filhos pra criar, até quatro. Não teve sorte nos outros relacionamentos, né? E prefere ficar sozinha criando os filhos. Aí é tanto tempo aquela pessoa sozinha que quando a pessoa arruma alguém, todo mundo quer meter o bico, né? Foi que nem no meu caso, gente. Eu não tive sorte nos meus relacionamentos passados. Me relacionei com pessoas da mesma idade que eu, até mais velho e sem responsabilidade, sem caráter. Só me ferrei. Aí eu fiquei um tempo sozinha, né? Achando que todos os homens eram iguais, porque a mulher fica um pouco decepcionada. Achando que nenhum presta, né? Mas aí eu conversei com Deus, eu falei, pra mim ficar com uma pessoa que não presta, é melhor ficar só. Fiquei sozinha. Aí Deus preparou. Só que é o seguinte, Deus fala pra vocês uma coisa. Quando a gente tá sozinha, ninguém tá sozinha com filhos, a gente se mata de trabalhar, ninguém quer ajudar, né? Nem os parentes mesmo ajudam. Você. Aí, quando você arruma alguém, os parentes querem meter o bico, as pessoas querem meter o bico, né? Porque no meu caso, eu arrumei uma pessoa bem mais nova que eu, 11 anos mais nova que eu. As pessoas falavam que, ah, é pra, vai pegar pra criar. Você já tem quatro filhos, vai pegar mais um. É assim, gente. Uma coisa horrorosa. E aí eu respondia. O que tem a ver a idade com o caráter do homem? Não tem nada a ver a idade com o caráter do homem, gente. O caráter vem de dentro. O homem pode ter 15 anos. Se tiver um caráter bom, vai ser um bom homem, vai ser uma pessoa boa. Aí eu encontrei meu príncipe encantado, gente. Que me assumiu. Quatro filhos. É mais novo que eu, trabalhador que só. Estamos junto há 14 anos. 14 anos. Vamos fazer 15 anos agora em novembro. Que estamos juntos. E, graças a Deus, deu tudo certo. Um grande homem. Olha aqui, ó. Aí as pessoas julgam por idade, né? Porque quando eu fiquei com ele, todo mundo me julgando. Quando eu tava sozinha, ninguém me ajudando. Aí quando ele me assumiu, todo mundo me julgando. Pra que você vai querer um homem tão novo desse? Não tem responsabilidade, não tem nada. Pois teve muito mais responsabilidade do que os outros. Porque os outros não teve responsabilidade nenhuma. Nem com os filhos que era deles. Sabe? Então, não é a idade que faz o homem ser um grande homem, viu? Se você tiver num relacionamento aí, todo mundo metendo o pau. Porque você é mais velha que ele. E as pessoas metendo o pau, falando que não vai dar certo. Isso e aquilo. Não liga. Se o seu coração tá falando que ele é um grande homem. Que ele vai te ajudar. Que ele vai te fazer feliz. Acredite nisso. Não ligue pelo que os outros falam. Porque os outros não querem ver a felicidade de ninguém. E eu sou muito feliz. Casada na igreja. Casada no civil. Né, amor? Somos felizes. Felizes para sempre. E ele foi o pai que meus quatro filhos não tiveram. É. Felizes para sempre. Acredite que ainda tem homem bom no mundo, mulher. Né? Tem homem bom no mundo. Que Deus coloque um homem bom na vida de vocês, mulheradas. Que está aí solteira. Que está aí procurando um relacionamento fiel. Um relacionamento valoroso. Que Deus coloque na vida de cada um de vocês um homem bom. Para somar. Né? Não para diminuir. Fiquem com Deus. Tchau. Tchau. Tchau.